Olá, Luciana, seja bem-vinda. Obrigada. Você vai ter quatro minutinhos, aí você pode contar pra gente o que você quiser, depois a gente faz umas perguntinhas, tá bom? Tá. Meu nome é Luciana Gomes, sou modelo Miss Gwent Tocantins 2021, sou esteticista também, e desde muito nova eu sempre quis ser Miss, acompanhava os concursos de beleza, só que eu via que era um pouquinho distante da minha realidade. Antes de começar a contar sobre isso, eu quero que vocês entendam que isso não é uma história sobre vitimismo, muito pelo contrário, é uma história de uma menina forte e resistente. E eu acompanhava os concursos de Miss e eu via, achava lindo, pegava os saltos da minha mãe, andava, só que eu via que era realmente distante da minha realidade, da minha aparência e tal. Uma vez meu pai falou assim, vou comprar uma boneca de Miss pra essa menina, porque ela gosta muito desse negócio, e ele chegou com a boneca, na hora que eu vi, eu fiquei feliz e triste. Porque eu olhei assim, ai, ganhei uma boneca Miss e tal. Só que ela não tinha nada a ver comigo, né, ela era totalmente o oposto de mim. Daí eu fui engavetando esse sonho, eu falava muito no colégio, que eu tinha vontade de ser Miss e as meninas, ai, mas você não tem perfil, seu cabelo é muito diferente, seu cabelo não é bonito e acho que toda negra passou por isso na escola, né, alguns apelidos, que hoje assim, hoje eu dou risada, mas na época machucavam muito, cabelo de bombril, cabelo de colchão, neguinha do codão, esses apelidos, enfim. E eu peguei e fui engavetando esse sonho. E aí fui crescendo e fui esquecendo tudo isso. E daí um dia, assistindo um concurso de beleza que a Zozi ganhou Miss Universo em 2019, eu, nossa, essa mulher, parece comigo aquilo, pra mim foi, uau, uma representatividade. E daí eu comecei a reviver coisas que eu tinha vontade de viver e não vivia porque achava que eu tava muito distante. Entrei na faculdade de estética, foi ali onde eu comecei a cuidar de mim, a cuidar do meu cabelo, a gostar de quem eu era, porque eu alisava o cabelo porque eu queria uma aceitação, né, eu queria ser igual às meninas, eu brinco que nem os meninos não me queriam, eu era o patinho feio da turma. E daí eu passava ferro de cabelo, ferro de passar roupa no cabelo, porque meus pais nunca tiveram condição. E como eu tinha muita vontade de ter o cabelo liso, a minha mãe falava, minha filha, não tem chapinha, pai, não tem dinheiro pra comprar, vamos passar o ferro e eu, mulher, se for alisar, vamos passar. E aquilo estragou muito o meu cabelo, eu vim começar a cuidar do meu cabelo com 20 anos, hoje eu tenho 28 anos, na faculdade de estética, onde eu tive que cuidar de outras pessoas. E foi ali que eu percebi que eu jamais conseguiria cuidar de outras mulheres, da aparência, da beleza, da bem-estar pra elas, se eu não tivesse aquele amor próprio, se eu não cuidasse de mim primeiro. Depois que eu me formei, eu entrei numa clínica de estética, e ali conheci vários cirurgiões plásticos, pessoas que me ajudaram muito com relação a isso, e eu fui atendendo as minhas pacientes, e eu percebi uma coisa que mudou a minha vida. Eu comecei a aceitar o meu cabelo, comecei a saber cuidar do meu cabelo, e eu comecei a ver que algumas pacientes tiveram uma mudança. Eu atendi algumas pacientes que chegavam de um jeito, no final da sessão, ali na décima sessão, elas já estavam com o visual totalmente diferente, passando pela transição capilar. E daí eu comecei a receber esse feedback, Lu, você tá me inspirando, nossa, seu cabelo tá ficando lindo, tá dando certo e tal, e não era só mulheres pretas, eram mulheres brancas também, que tiveram o cabelo crespo e passaram por esse preconceito. E daí elas falaram, você tem que começar a postar no seu Instagram, você tem que dar um jeito das pessoas verem, acompanharem isso e tal. Por que você não concorre ao mundo Miss? E ali foi onde eu decidi concorrer ao mundo Miss. Ganhei no meu estado, fui Miss Universo Tocantins e fui pra final no Miss Brasil. E daí eu criei um projeto nas minhas redes sociais que se chama Mulheres Resistentes. E ali eu não queria ser só uma voz, né? Como Miss Brasil, eu não quero ser, somente eu ser a voz, somente eu transmitir. Nossa, foi tão rápido. Obrigado, Lu, mas a gente vai te fazer mais uma perguntinha. Sim. Só o nome do estado ou da região, tá? Se você não vencer amanhã, quem você acha que também merece ser Miss Grand Brasil? A Ianka, que é a Miss... Zona da Mata. Zona da Mata. Eu ouvi um pouco da história dela e eu pude ter uma convivência mais funda com ela. Obrigado. É só o nome mesmo, tá? Ah, ok. Obrigado, Lu. Boa sorte pra você. Obrigada.